Petistas apresentam um projeto para devolver o mandato de presidente da república para Dilma Rousseff. Vocês vão entender exatamente o que aconteceu logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Bom, eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela o vídeo que eu já gravei explicando a mentira petista de que Dilma foi absolvida pelas pedaladas fiscais. Aliás, qual que é a tese dos petistas? Qual que é a tese mentirosa dos petistas? É de que a Dilma foi absolvida, o que não foi, eu já expliquei no outro vídeo. O que aconteceu, resumidamente, é que o judiciário disse que ela não pode responder por improbidade administrativa, porque o presidente não responde por improbidade em nenhuma hipótese, mas que deveria responder por crime de responsabilidade, que foi exatamente o que aconteceu. O executivo, ele possui a função típica de executar as políticas públicas, de executar o orçamento. Mas também existem funções atípicas, que não são as funções comuns do poder, mas que ele também acaba exercendo. Por exemplo, o poder executivo tem a função atípica de legislar. O presidente da república pode apresentar projetos de lei com urgência constitucional, pode apresentar propostas de emenda à Constituição, pode apresentar medidas provisórias, que todas elas estão no âmbito do poder legislativo. É um poder atípico do presidente da república. O poder legislativo, ele também pode julgar. Ele possui a função atípica de julgar, né? Ou seja, não é comum, mas quando um ministro do supremo comete crime de responsabilidade, ou quando o presidente da república comete crime de responsabilidade, é papel do legislativo exercer função de poder judiciário e julgar, determinar se aquele ministro supremo ou se aquele presidente da república é culpado ou inocente por aquele crime pelo qual ele foi denunciado, pelo qual ele está sendo acusado. Seja no caso do impeachment de ministro do supremo ou de presidente da república por um crime de responsabilidade, e aí qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia contra ministro do supremo ou contra presidente da república. Aliás, vale lembrar que o primeiro movimento político a apresentar impeachment, né, desde a redemocratização contra ministro do supremo tribunal federal, foi o Movimento Brasil Livre, né? Então, nós fomos os primeiros até essa iniciativa, mas pra gente ter uma noção dos poderes hoje de um ministro do supremo, a gente já teve, né, desde 88, dois presidentes da república que sofreram impeachment, mas nenhum ministro do supremo que sofreu. E olha que presidente da república é um só e ministros são 11, né? Só pra gente ter uma noção um pouco do desequilíbrio de poder que a gente vivencia no Brasil de hoje. Colocando essa questão de lado, é função do legislativo julgar nesses casos e o legislativo julgou e condenou Dilma Rousseff. Houve uma ilegalidade no processo de Dilma Rousseff. Qual foi essa ilegalidade? Foi ter mantido os seus direitos políticos. Isso não existe. A nossa constituição é clara. A votação de cassação de presidente da república tira os seus direitos políticos, assim como a votação de cassação de qualquer parlamentar, qualquer deputado, quando é cassado, perde os seus direitos políticos durante oito anos. Assim como a presidente Dilma Rousseff deveria ter perdido. Vai todo mundo perder. Mas ela ter perdido ou ela não ter perdido, fora a imoralidade e a ilegalidade que foi, na prática ela disputou a eleição, teve a proeza de sair de primeiro lugar pro Senado em Minas Gerais e perder as eleições e não ter uma votação suficiente sequer pra elegê-la deputada federal. Tamanho foi o fracasso que foi a sua gestão. Então as próprias urnas, ela foi condenada não só pelo Congresso Nacional, mas foi condenada pelas urnas, foi condenada pela população. Muito bem. Os petistas agora querem apresentar um projeto para devolver o mandato de Dilma Rousseff de presidente da República. Aí você deve estar me perguntando, mas que diabo é isso? Como isso pode acontecer aqui? O que vai acontecer? O Lula vai sair do poder, vai devolver o mandato pra Dilma, Dilma vai exercer o final do mandato dela do impeachment, e daí o Lula vai assumir de novo? Vamos explicar aqui o que é essa maluquice, né? Primeiro, é um projeto formal, um projeto de lei mesmo, né? Seguindo todos os trâmites ali de um projeto de lei comum. Para devolver o mandato da Dilma, é o que eles querem fazer de uma devolução simbólica, né? Ou seja, que não vale de nada no campo prático, no campo jurídico, né? Primeiro, é uma mentira que ela foi absolvida, ela não foi absolvida, ela foi condenada pelo Congresso Nacional, e essa condenação foi reconhecida pelo Poder Judiciário, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que garantiu o processo de legalidade do impeachment, aliás, até burocratizou e dificultou o impeachment, exigindo mais formalidades do que o impeachment do Collor exigiu, do que a própria lei previa. Então, os petistas apresentaram um projeto, né? Para devolver simbolicamente o mandato da Dilma. Na prática, é só uma votação de um projeto como qualquer outro, mas é um projeto claramente, assim, ilegal, claramente inócuo, né? Que visa só fazer um revisionismo histórico, e dizer que ela sofreu um golpe, e que, por isso, simbolicamente, os petistas estariam devolvendo o mandato dela. Vai na linha de esforço de narrativa, de esforço de criação de máquina de mentiras, né? E de uma reconstrução da história como ela ocorreu, como ela verdadeiramente ocorreu, dos petistas que querem passar a imagem de que o PT passou um período muito grande de perseguição política, vários dos parlamentares que votaram o impeachment, né? Inclusive, por exemplo, a senadora hoje, ministra Simone Tebet, votou o impeachment de Dilma Rousseff, e hoje é ministra do governo, né? Na maior cara de pau, com tanto cara de pau da própria ministra, como cara de pau do PT, né? Que aceita uma pessoa, porque se teve um golpe de Estado, como é que parlamentares que votaram aquele golpe de Estado, que contribuíram para aquele golpe de Estado, são hoje da base do governo? Hoje votam com o governo? Ocupam cargos no governo? São ministros do governo? Peraí, se alguém cometesse um golpe de Estado contra mim, eu quero defender a prisão de quem defendeu aquele golpe de Estado, porque o golpe de Estado é crime. Agora, com eles, não. Não, teve um golpe, mas veja bem, teve um pessoal que votou aqui que se arrependeu, então tá tudo certo, em vez de mandar prender, vão dar um cargo de ministro pra essa pessoa. Então, é de uma hipocrisia gigantesca, né? A própria prática política do PT já desmente a sua narrativa. Mas, infelizmente, militantes radicalizados, completamente cegos, né, por discursos de falsas ideologias, por discursos falaciosos de lideranças petistas, acabam acreditando nessa mentira de que o impeachment foi golpe. Apesar da maior parte das pessoas não entender a gravidade de uma pedalada fiscal, a gravidade de uma pedalada fiscal pode ser traduzida no seu resultado. Qual foi o resultado da pedalada da Dilma? Foi a pior crise econômica da história do país. Foi o aumento da miséria, o aumento da fome, o aumento da desigualdade social, durante o segundo mandato do governo Dilma. A crise causada pela pedalada foi capaz de gerar um estrago maior pro país do que a própria pandemia. A crise econômica gerada por uma pandemia global ainda foi mais leve do que a causada pela pedalada fiscal da Dilma, só pra você ter uma noção da magnitude que é este crime contra o país. E principalmente contra as pessoas mais pobres do país. E aí, eles estão querendo fazer, estão querendo aprovar esse projeto. Eu acho que sequer vai pra pauta, eu acho que sequer vai ser pautado, porque é um negócio ridículo, é um negócio inócuo, que não tem efeito nenhum. Mas eles querem construir essa falsa narrativa de que a Dilma foi tirada injustamente, por isso vão devolver simbolicamente o mandato dela. Se fossem seguir esse raciocínio, deveriam também, o PT também deveria, apresentar um projeto pra devolver simbolicamente o mandato do Collor também. Porque o Collor, quando foi julgado pelo crime que foi condenado pelo Congresso Nacional, quando esse julgamento foi pro Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal absolveu o Collor daquele crime pelo qual ele havia sido condenado pelo Congresso Nacional. A situação do Collor ainda é, no campo do direito, juridicamente, melhor do que a situação da Dilma. Então, se eles fossem, de fato, tratar com simetria ali os casos, eles diriam que eles foram golpistas, que os caras pintados foram golpistas, que o então presidente da UNE, hoje o deputado Lindbergh Faria, foi golpista, que o PT foi golpista ao defender o impeachment do Collor. E, aliás, vale lembrar também que o PT, durante o governo Dilma, ficou repetindo que impeachment é golpe, impeachment é golpe, impeachment é golpe, mas PT foi o partido que entrou com pedidos de impeachment de todos os presidentes da República eleitos, da história da redemocratização, da nova República. Eles que bradavam tanto por aí que impeachment é golpe foram as pessoas que mais pediram impeachment de presidente da República de todos os presidentes da República da história, porque, para eles, se eles estão na oposição, quem está no poder nunca é legítimo, nunca teve voto popular e sempre merece ser derrubado. Agora, quando são eles no poder, eles podem cometer um crime que eles bem entenderem que em nenhuma hipótese eles devem ser derrubados, porque aí um atentado contra eles é um atentado contra a democracia. Não é porque eles cometeram um crime, não é porque eles roubaram, não é porque eles saquearam o nosso país, não, é porque tem uma articulação política do Tribunal de Contas da União junto com o Supremo, junto com o Congresso Nacional para derrubar eles, né? Sempre criam uma conspiração e sempre querem colocar uma agenda política por trás das pessoas que fazem oposição ao PT, como se qualquer fato levantado, inclusive por um técnico apartidário contra o Partido dos Trabalhadores, que denuncia uma irregularidade, uma ilegalidade, um indício de alguma coisa errada, eles já tentam jogar para o campo político de que não, só está falando isso porque é oposição, não está falando isso porque é a verdade, não está falando isso porque de fato eles roubaram, não, eles estão sempre isentos de tudo, eles têm o monopólio da virtude, eles têm o monopólio da verdade, e é com isso que eles tentam trabalhar. Pois muito bem, não vão prosperar, porque a gente não vai deixar a história ser reescrita, inclusive com o seu apoio, compartilhando esse vídeo, para que todos entendam esse grande absurdo que a imprensa vai colocar como a devolução do mandato da Dilma, como se fazer justiça à presidenta, democraticamente eleita, não sei o que, não sei o que lá, mas que nós temos o dever, inclusive moral, de desmentir essa falácia. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.